Profundamente arraizado na cultura norte-americana, o direito ao porto de armas está garantido pela 2ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. Um terço das casas norte-americanas têm uma arma de fogo. Estima-se que haja entre 270 a 310 milhões de armas no país, em média uma por habitante, um recorde mundial. Em 2012, cerca de 8.900 pessoas morreram vítimas de balas, em 15.000 homicídios recenseados, os tiroteios em locais públicos têm posto o país de luto com regularidade e vêm relançar o debate sobre o regulamento do uso e porto de armas. Cada Estado norte-americano tem a sua própria legislação sobre as armas, mas só se aplica aos vendedores. As vendas, entre particulares, que representam cerca de 40% das transações, não estão regulamentadas. O presidente Barack Obama tentou proibir as armas de assalto e tentou introduzir o reforço da verificação de antecedentes criminais dos compradores, mas sem êxito. A NRA, um potente lobby pró-armas, opôs-se ferozmente em nome do porte de armas autorizado pela Constituição norte-americana.